Oi, Leoninos! Vamos lá pra tiragem de vocês, é pra quem tem só o Lua, o Ascendente, Vênus e Júpiter, o signo de Leão. Já vou começar a tiragem, tá, gente? A introdução vai super rapidinha, tá bom? Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui. Eu vou deixar passando o vídeo, um texto explicando como funciona a tiragem do canal, tá? Eu peço que você leia, principalmente se você for novo por aqui. Pode ler depois, gente. Eu sei que a Lita tá pequenininha, você pode ver na televisão algum dia desses, tá? Mas leia, tá? Pelo menos uma vez. Eu vou começar com o Espírito dos Animais, depois eu vou pro Tarot, tá? Tô aqui embaralhando na frente de vocês, como eu sempre faço. Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, tá? Não precisa ficar me perguntando, não. Nossa, o búfalo, nossa, a energia é poderosa. Essa carta do búfalo é a minha energia mais poderosa que tem nesse baralho. Mais forte, sabe? De grande poder. Vamos lá. Sacarujuntas. É lobo com cordeiro. Borboleta. Calma, calma, calma. Não entre em pânico. Tá, vamos lá. Não sai daí, gente. Fica aí. Inverteu. A carta da coruja é invertida. Já entendi, é. Já entendi. Aqui pode ser uma pessoa em relação a você, ou é você aqui. Tá, vamos lá. Pra maioria de vocês é uma pessoa em relação a você. Eu vou tirar essa combinação aqui. Me fala essa carta da borboleta de novo. Só pra confirmar. Tem alguma pessoa que vocês lidam, que te aconselha em alguma coisa, eu não sei o que que é, que é uma pessoa que parece ser muito sábia. Mas é uma pessoa que se... Tudo que ela... As coisas que... Como é que eu vou explicar? Mas... Só parece. Não tem sabedoria nenhuma. Você tá lidando com uma pessoa que parece ser muito sábia, só que não tem sabedoria nenhuma. É como se tudo que ela fala pra você fosse uma grande mentira. É uma pessoa que te orienta em alguma coisa aqui, tá, Léo? Alguma coisa que a pessoa te orienta. Borboleta. Ah, gente. É a carta da pantera. Só voando. Carta da torre. Carta da torre. Só voando aqui. E quando eu tirei a carta da borboleta... Quem é novo no canal? A carta do morcego tem energia da carta do diabo. Quando eu tirei a borboleta, tava a carta do morcego no fundo do baralho. É a minha carta da torre. Ah, finalizações. E me dá a energia dessa coisa. Coruja aí, só pra confiar, mas é meio que isso mesmo. Coruja invertida. Gente, aqui é uma pessoa... Você tá lidando com alguma pessoa aí, ó, Léo? Pode ser até um orientador. Algum de vocês é um orientador. Um professor. Professora. Um palestrante. Alguém na internet falando alguma coisa pra você. Que parece uma pessoa muito sábia. Essa pessoa tem uma sabedoria. Essa pessoa tem uma maturidade emocional que não tem nada. Essa carta aqui é invertida. Essa carta aqui fala que uma pessoa sábia. Ela vem invertida. Invertida. É a pessoa que não sabe do que tá falando. Você tá sendo orientada com uma pessoa que não tem a mínima ideia do que tá falando. Aí pode ser você, pode. Mas é que a maioria de vocês são sendo orientados. É uma pessoa que parece que é uma maturidade emocional. Então tomar muito cuidado, principalmente coisa de internet, né? Porque muito provavelmente é uma pessoa que você não convive. Que parece ser uma pessoa nossa. Uma pessoa muito inteligente. Mas não é nada. Só que vai acontecer alguma coisa na vida dessa pessoa aqui. Que vai ficar muito claro que essa pessoa tava te vendendo uma grande ilusão. Essa carta tem energia de uma mega torre. Aí tem uma carta também, tem energia de torre. Duas cartas de torre. A carta da borboleta fala de uma pessoa que vive no mundo da lua. Tá com a cabeça nas nuvens. Não sabe do que tá falando. É uma pessoa que te enche de informação. Que parece uma coisa muito... De sabedoria. Mas é um monte de blá blá blá. Era pra entrar no ouvido e ser pelo outro. Só que vai cair. Vai cair. A casa dessa pessoa aí. A carta do... Olha só. A carta do Unicórnio fala de espiritualidade. Pode ser uma pessoa que fala de espiritualidade, tá? Essa carta aqui fala de inícios. Só que vem a carta da torre em cima. Ele tá sendo influenciado por uma pessoa aí. Que parece uma pessoa sábado. Mas de sabedoria. Essa pessoa não tem nada. Nada. Tudo que ela fala. Tudo que ela pega. E vai jogar no lixo. É praticamente isso que eles estão falando aqui. Então veja essa tiragem até o final. Vamos ver o que eles vão falar. Vai acontecer alguma coisa. Duas cartas de torre na tiragem? A carta do Cordeiro é uma energia de criança. Uma energia de inocência. Vocês estão caindo como inocentes nessa conversa. Vamos ver o que eles vão falar aqui. Vamos ver o que eles vão falar aqui. Tá sendo orientado por uma pessoa que está no mundo da lua. Vamos ver o que tem aqui. Essa carta fala de uma pessoa cheia de regra de sociedade. Não sei. E vocês estão caindo como patinho nessa conversa aí. A mudança. Vai acontecer alguma coisa pra essa pessoa. Ó. Quando a gente trabalha. É uma pessoa que trabalha com isso. Jornada com a carta da falsidade. Tá vendo? É uma coisa que é falsa. Essa pessoa tá vendendo alguma ilusão pra você aqui. Ou vai vender o leão. É uma grande falsidade. Você é esse acordeiro aqui. Muito provavelmente. Aqui pode ser até um serviço. Você vai comprar um serviço de alguém. Que é uma grande farsa. É uma coisa que parece que vai melhorar a tua vida. Olha só a carta da jornada com a carta de falsidade junto. É uma coisa que parece que vai mudar a tua vida. É uma coisa que pra algum de vocês é importante. Só que a casa vai cair. Algum de vocês compraram o serviço dessa pessoa. Compraram. É uma grande ilusão. Eu tô pensando em comprar. Fortuna e inesperada. É uma pessoa que te vendeu alguma coisa, gente. Pode ser até uma orientação. Essa carta aqui é a carta do orientador. Uma pessoa que te orienta. Essa carta é a carta da raposa. É uma pessoa que parece que tá te ajudando. Então a maioria de vocês pode ser uma compra de uma casa. Pode ser um aluguel. Uma coisa que é fake aí. Não. A maioria de vocês, pra quem ressoar. É uma pessoa que te orienta. Você compra um serviço de orientação. É tipo isso. Caiu de... Caiu de... Ó, toma cuidado, hein. E essa pessoa tá bem financeiramente. Mas vai acontecer alguma coisa. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ah, meu Deus. Gente, já tô em baralho. Tô falando pra vocês. Já tem uma forte intervenção de venda aqui. É como se tivesse você e mais um grupo de pessoas que caia na conversa dessa pessoa aqui. Que parece que é uma pessoa que tá... Acha que tá vendendo uma coisa que é boa. Não tô se indicando uma pessoa que tá fazendo com... Eu quero ganhar dinheiro em cima de vocês. Mas não, ela acha que é inteligente mesmo. É uma pessoa muito sábia. Que vai te orientar de uma forma muito sábia. Você tá aqui... Essa carta faz de inocência. Olha como eu tava embaralhando. Agora que eu me liguei. Quando eu tava embaralhando esse baralho aqui. Embaralho tudo antes. Caiu a carta do diabo. A carta do diabo só voando sozinha. Roda da fortuna. Não vai... A roda vai girar. Vai ter uma... Acontecer alguma coisa. Vai ser uma mudança de ciclo aí. Aí... Vai acontecer na vida dessa pessoa. E vai reverberar na tua vida. Então muito provavelmente essa pessoa vai descobrir que tá vendendo alguma coisa pra você. Que é uma... É como se fosse uma orientação que é uma ilusão. Tô se dizendo uma coisa de orientação. Por causa dessa carta do lobo aqui. O diabo, gente. Meu Deus. A lua fala de ilusão. Literalmente. Com a torre. Não vai ter como não. Vem embaixo da carta da vaga lume que tem energia de torre. É uma pessoa que tava incentivando alguma coisa na tua vida. E eu não sei que orientação que essa pessoa tava te dando. Que você queria começar alguma coisa. A chave que ia começar alguma coisa. Dois de espada. É a carta da máscara. Das coisas não são como parecem ser. Gente, olha só essa combinação aqui. Pode ser uma pessoa na internet. Página de espada. Uma pessoa pública. Seja de paus. Você vê pra falar uma pessoa de Instagram. Uma pessoa que é famosa. Pra algum de vocês é uma pessoa famosa. A casa vai cair pra essa pessoa, tá? Justiça. É uma justiça divina sendo ofendida. Porque essa pessoa tava vendendo uma ilusão pra vocês. Pra você e o grupo. Pode ser um grupo grande. Fica aí. Não sai da tiragem, não. Roda da fortuna. Não vai ter como fugir. Duas vezes a roda da fortuna. Sabe o que eles tão falando aqui? Duas rodas da fortuna. Vai ser uma mudança de ciclo pra ela. Que vai reverberar na sua vida. Então ela vai perceber. Aqui claramente. Duas rodas da fortuna. Ela vai perceber que tava vendendo uma ilusão pra vocês. Então é uma pessoa que acreditava no que tava vendendo. Nem que seja somente uma orientação. Algum de vocês pagaram o mesmo serviço dessa pessoa. E essa pessoa tá bem financeiramente. Tá cheia de dinheiro. Vai ter que devolver. Vocês vão ter que cobrar. Eles tão mostrando aqui pra vocês cobrar o dinheiro dessa pessoa. Duas rodas da fortuna, gente. Vou gravar o vídeo, gente. Porque faltou luz aqui. Vou até pegar água ali. Faltou luz aqui. É difícil faltar luz aqui quando tá quente. A maioria das vezes falta quando tá chovendo. Deu um... Não sei se vocês pegaram aí. Não sei se vai aparecer. Deu um pico de luz e assim pum. Caiu a luz. Nada por acaso, cara. Eu voltei depois de 15 minutos. Até perdi o raciocínio aqui. Bebeu mal. É, a casa vai cair. Tá quente aqui hoje. Falta luz limpa quando chove. Não porque tá quente assim. A casa vai cair. Ó, uma mega torre aqui. Vamos lá. Hora da fortuna. Pode ser que caja de novo. Espero que não. Hora da fortuna duas vezes aqui. O carro. Agora a vida de vocês vão dar. Era alguma coisa que tava prendendo vocês aí na inércia, tá? Dez de pau de um peso. Essa pessoa tava filmando alguma coisa na cabeça de vocês. Ó, oito de copos. Que era uma coisa que mais atrapalhava do que ajudava. Uma pessoa que tava parecendo que tava ajudando de alguma forma, mas não tava ajudando nada. Algum dia você é uma pessoa que você nunca viu. Vai ser na internet. Vai ser na sua carta na internet. Vai ser na internet. Você comprou um pacote de orientação dessa pessoa. Tava mais atrasando tua vida do que o Ketchoft fazendo evoluir. O que mais? Por isso que saiu duas vezes a roda da fortuna. A torre desce a pessoa. Vai acontecer alguma coisa. Ela vai... Ela ou ele. Vou falar ela, tá? Ela vai descobrir que tava vendendo uma ilusão pra você. Ó, um grupo de pessoas. Tá de copo, tá vendo? Você faz parte desse grupo. Pra quem ressoar, tá? Cavaleiro de paus com o imperador. Combinação estranha. Totalmente... É... É uma contraditória essa combinação aqui. Dois de espada. Por que que essa carta veio aí? Essa combinação veio aí? Eita! Vem... Ah, é de espada querendo aparecer. É verdade. Alguma verdade vai aparecer aí. O mago ou tá arcando uma lá cheia de arcando, mas não vai ter como fugir disso não. O mago é o... É uma carta que fala o universo botando as ferramentas nas suas mãos pra você materializar o que você quer. Quer dizer, é uma pessoa que tirava isso das suas mãos, os conselhos que essa pessoa dava. Essa carta pra mim fala de livre-arbítrio. Porque a carta do cavalo de pau fala de você se jogar pro mundo. A carta do mago fala de você tem permissão da espiritualidade pra você materializar o que você quer, mas você tem que agir. Então, é uma pessoa que botava vocês numa condição, uma ideia das quais você achava que não tinha escolha. Bote na tua realidade o que pode ser. Se não fizer sentido, vai fazer... Ou vai fazer sentido lá na frente, ou não é pra você, tá? Nem sempre a tiragem é pra você. É impossível ser toda semana pra você, tá, gente? Por favor. A lua, a ilusão. Olha o tarcanum maior. O que esse imperador tá aqui? Tô achando que não é a pessoa da tiragem. Dez de copas. Tô achando que é uma outra pessoa. Rainha de ouro. Por que essa imperador tá com dez de copas? Quatro de espada também invertido com quatro de ouro. Quatro de ouro fala de economia. Olha, sabe o que que eu tô falando aqui? Se você fosse a pessoa, que eu não sei com quem que eu tô falando. Eu tô falando o seguinte. Quatro de espada é uma catucada de estratégia. Só que ela vem invertida. E eu tô falando, isso aqui é um resultado... Essa torre tá vindo aqui por um resultado de uma péssima estratégia. Você vai ter que fazer uma economia aí, porque você vendeu uma coisa que não é real. Porque você não pensou direito. Lá no início, quando você montou isso aqui. Não pensou direito. Porque ela é simplesmente o resultado de uma escolha. Quatro de paus fala de estabilidade. A ideia... Se foram vocês aqui que venderam essa ilusão, vão vender, estão vendendo. Vocês estão vendendo aí. Era uma situação que não era estável. Lua. Gente, mas é um monte de arca do maior. Mundo. Só o mundo ali, mas eu quero uma carta só. Só fica muita carta. Uma carta só. Gente, essa aqui é uma grande sabotagem. Aqui que eles estão falando aqui, se é uma pessoa, por exemplo, que vende um serviço pra vocês de orientação. Essa pessoa vai querer sair de fininho. Essa pessoa aqui, simplesmente, vai parar de fazer o que tá fazendo. Ou de falar sobre esse assunto. E vai querer sair pela... vai querer sair de fininho. O set de espadas é uma carta que fala de você indo embora de uma situação sem falar com ninguém. Sabe aquele peguete teu que vai cada vez menos falando com você, cada vez menos te chamando de zap zap, cada vez menos te chamando de sair até sumir de vez? O set de espadas fala disso. Uma carta que fala de ilusão, luz, de coisas escondidas. É uma pessoa que vai tentar escapar. Por exemplo, essa pessoa orienta você no assunto... É uma pessoa que trabalha orientando o assunto x, y, z. Você comprou a orientação do pacote da orientação x, ela vai simplesmente parar de falar sobre isso. Vai vender só o y, z. Por que parou de falar sobre isso? Não vai falar o porquê. É uma pessoa que vai tentar sair de fininho. Se você fosse a pessoa da atividade, eles estão falando o seguinte. Se você vai tentar sair de fininho, vai ser pior ainda. Fingir que... A borboleta fala disso. A pessoa tá fingindo que não é comigo, não aconteceu nada. Não vai nessa, não vai acontecer nada. Aqui que a gente não fala... Dá mais a borboleta com a carta da torre em cima. Tipo assim, se você fingir que nada aconteceu e não falar a verdade pras pessoas, vai ser um karma pesadíssimo. Vai ser pior ainda. Essa pessoa tá ferrada. Essa pessoa que vendeu esse serviço pra vocês aí, tá ferrada. Três de espada. Três de espada, vai ser triste. Vai dar uma tristeza. Ó, a carta da... Essa carta fala demais. Se for em você o público dessa pessoa, que encontrou o serviço da pessoa, eles estão falando pra vocês ficarem observando. Sete de pausa é uma carta que fala de ficar na defensiva. Ó, mas eu tô falando aqui, Leão. Você não faz isso, não. Se você vender esse serviço que é ilusório, você não faça isso que eu tô fazendo aqui. Porque as pessoas vão descobrir a torre, aí você vai enterrar a sua carreira de uma vez. Por todas, eu não sei o que que é. Cinco de pau. De briga, de competição. É uma pessoa que não... Sabe o que tá acontecendo? É uma pessoa que, quando ela perceber que tá vendendo uma ilusão, ela vai dar ibope pros concorrentes. Mas esse aqui, se você fosse a pessoa da tiragem, que tá vendendo uma ilusão, esse aqui, vai, vai. A concorrência vai vencer. Mas quem mandou você fazer uma escolha errada? Isso aqui é simplesmente culpa tua. Ai, meu Deus do céu. O que mais aqui? É uma pessoa que também tentou vencer a concorrência e vencer da pior forma. Pode até seguir num período, uma pessoa que passou... Venceu a concorrência, mas vai quebrar a cara. É que o negócio deu dois passos pra frente e vai voltar três. Nove de espada, preocupação. Você não tá... Isso vai acontecer até final de março, porque eu já fiz tiragem assim. Até final de março acontece, não passa, não. Ah, noite de copas. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Vai ficar aí em um grupo de pessoas. Não sei o que fazer. Tô totalmente perdido. Estão falando isso aqui pra vocês começarem a ficar prestando atenção. Essa pessoa vai mudar um comportamento, nem que seja de uma forma sutil. Vai começar a dar muita desculpa esfarrapada. Vai simplesmente parar de tocar no assunto. Se for um serviço de orientação. Essa cara tá falando muito de orientação pra mim. E vai fingir que esqueceu de falar sobre isso. Não. Você vai perguntar pra você não tá mais falando sobre isso. Estão falando aqui pra vocês cobrarem. Cavaleiro de copa, dor de copas. Nossa, vem com romance. Fala mais aqui. Nove de paus. A Macata fala de andar na dor. Andar na dor. Não sei o que fazer. É uma pessoa que vai resistir a contar a verdade pra vocês, tá? Só que ela vai demonstrar um sinal estranho. Fiquem alerta que essa pessoa vai demonstrar um sinal estranho. Se você comprou um serviço aí, cobre. Cobre. Vai começar a mostrar um sinal esquisito. Não vai demorar muito pra acontecer. Ainda não vai acontecer essa torre. Tem que acabar de resistência. De perseverança. Dois de paus. Por que esse nove de paus tá aí? Quem é esse imperador, cara? Eu tô cismada com esse imperador. Eu tô sentindo que até uma energia aqui de... Sei lá. Oito de espada. Era alguma crença limitante que essa pessoa... Alguma crença que essa pessoa vendia pra vocês que era uma mentira. Que tava fazendo você ficar amarrada a uma pessoa. Esse imperador pode ser uma pessoa que... Sei lá. Tô com alguma conexão sua aí. Eu te espada uma pessoa amarrada. Literalmente aqui. Nove de espada, né? Meu Deus do céu. Uma pessoa que foi embora. Ah! Tá. Fica essa imperatrista aqui. Tem um casal aqui. E aerofante. O aerofante é um orientador. É a carta do orientador. É a carta do conselheiro. É muito forte essa mulher. Rei de paus. Eu não sei. E que você é o imperador da coita de espada? Eu não sei. Eu não sei. O sol. O sol fala de iluminação. A morte. Finalizações. Eu não sei se ia aparecer alguma coisa... Uma pessoa na vida dessa pessoa aí que ia ajudar a trabalhar. Não sei. É uma outra pessoa que se impera doente. Vai descobrir alguma coisa de uma outra pessoa. A torre dessa pessoa é alguma coisa de uma outra pessoa que ela vai ficar sabendo. Torre. Duas rodas da fortuna não tem pra onde escapar. A roda da fortuna é uma mudança de ciclo destinada. Três de espada. Vai dar uma tristeza. Por isso que é uma pessoa que vendia uma coisa pra você que acreditava no que tava vendendo. Três de pausa é coração partida. Vai dar uma tristeza. Pagem de ouro. Vai ter que recomeçar do zero ao mundo. Finalização de um ciclo importante. Pode ser alguma coisa também de viagem. Outro país. Sei lá. Dois de espada é a carta da máscara. Aqui é uma pessoa que vai fingir que nada aconteceu. Ó. Não faça isso não, cara. Se fingir... Isso vai exatamente na clarificação da torre. Não vai dar ruim. Isso é uma forma que as pessoas vão descobrir de qualquer jeito. E se descobrirem que você mentiu ou emitiu, se você for a pessoa que tem visão, vai ser pior depois. Oito de ouro. A pessoa que trabalha com isso, tá vendo? O que mais aqui? E já estão preparando vocês, que eu acho que não vai demorar muito, não. Dez de paus com página de copas. Página de copas... Dois de ouro é uma pessoa sabonete. Dois de ouro é uma pessoa enrolada. A pessoa que vai tentar te enrolar, gente. Ó. Começa a cobrar. Vocês vão perceber aí até final de março. Acho que não passa de final de março, não. Essa torre caiu pra essa pessoa. Complicado. Pra finalizar o tarot, ó. Ó, morte aqui. Morte faz finalização. Pra finalizar o tarot. Dez de paus com página de copas simboliza que uma pessoa até que reagiu com uma certa imaturidade. Alguma coisa de maturidade. Essa pessoa passava alguma crença pra você que era até meio matura, meio boba. Que era mais um peso do que outra coisa. Não ajudou em nada a tua vida. Pra finalizar o tarot. Vamos orar cinco de paus. Nove de ouro. O que mais? Inverteu. Rei de espada invertido. Quatro de copas com amantes. Três de ouro com a estrela. Olha, se você, essa pessoa aqui da tiragem, que tá influenciando, sei lá o que vendeu, sei lá o que, eles tão falando o seguinte. Você vai ficar com medo de falar a verdade porque você vai ficar mais preocupada com a concorrência do que em ajudar as pessoas que você iludiu. Toma muito cuidado com a decisão que você for tomar, porque tudo vai ter uma colheita. Você vai ficar assim, ah, eu vou ter que admitir pra minha concorrência que eu tava errado, que eu vejo uma ilusão. Sim, vai ter que admitir sim. Essa carta faz competição de concorrência. É uma carta de comunicação investida. Três de ouro eu falo de grupo de pessoas. Por causa da minha fama. Estela fala de fama. O que mais aqui é? Fala sobre essas três caras. Então, cuidado que você fica deixando de ajudar pessoas, porque você tá com medo da concorrência, o que a concorrência vai achar, você tá pensando só em você. Lembrando que isso aqui tudo tá acontecendo porque você que fez a escolha. Estrela, medo de perder a fama. Não, vai ter que falar a verdade. Vocês vão começar a perceber essa pessoa estranha ou vão começar... Eu não sei se essa pessoa tem Sagitário ou Ares Porto no mapa e tá lidando com alguém. Porque eu já fiz tiragem assim pra Sagitário e Ares. Vai vendendo uma ilusão pra vocês. Alguém vendendo uma ilusão. É um serviço que não serve de nada. Um produto... Eu acho que é mais serviço. Transição. Você tem todo o conhecimento... É que a letra é tão pequenininha. Vamos lá. Transição. Você tem todo o recurso interior que você precisa para atravessar pontes e elevar o seu caminho. Essa carta fala que seu destino depende somente de você. Você que tem que se amar. Gente, essa carta aqui nesse bar, pra mim, tem energia de Roda da Fortuna. Eu já sempre falo aqui, tem uma roda aqui. Não vai ter pra onde fugir. Aqui a carta... Essa carta aqui fala de várias gerações. Sabe o que isso simboliza? O contexto todo da tiragem. Vamos dizer que você é a pessoa que vendeu uma ilusão. Estão falando que você já fez isso em outras vidas. O universo tá tentando fazer você aprender a lição. Você não tá aprendendo. Fiz isso em outras vidas. Duas caras aqui com três rodas aqui. Não vai ter pra onde fugir, não. Não vai ter pra onde fugir. Deixa eu tirar esse oráculo aqui. Vamos ver que o universo vai falar dessa pessoa que te vendeu isso. Pra vocês... Não vai ter outra escolha, a não ser que abandonar isso, né? Vamos ver aqui. Com a gente da luz aqui. Nossa, 16,16, gente. Esse aqui é o meu quarto celular. Eu tenho um monte de celular. Ó. Aqui, ó. 16,16. Não é por acaso, não. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Bote aí no Google que ele tá com 16,16. É a mínima ideia. Caridade. É prece e contemplação. Conecte com os céus. Pergunte o que você irá receber. Sabe o que a espiritualidade tá fazendo aqui? Eles tão falando que pra fazer vocês se libertarem de alguma ideia que é uma ilusão, eles vão jogar uma mega torre pra pessoa que tá iludindo vocês. Você e um grupo. É por isso que eles estão arrebentando as cordas. Pra salvar a vida de vocês. Eles estavam... Você tava... Hum. Fé, humanidade e benevolência. Mantenha-se calmo. Confie na bondade em você mesmo e nos outros. Veja a luz no mundo. É isso que eles tão falando aqui. Então, fiquem em alerta aí que até final de março, pra quem estiver ressoando aqui, pode ser qualquer coisa pra você, pra ser um produto, um aluguel de alguma coisa, aluguel de um carro, compra de um carro, tal, tal, tal. Mas eu tô achando que a maioria de vezes é uma orientação. Você compra um pacote de serviço, ou simplesmente ouve a orientação dessa pessoa. Só que essa pessoa orienta uma coisa que é uma ilusão. E vai ficar uma torre pra essa pessoa. Aí vai começar a querer sair de finice. Vamos pra vocês cobrarem. Tá? Então é isso, gente. Deixem nos comentários se é a situação de vocês. Semana que vem vem com mais tiradas de leão. Um beijinho. Tchau, tchau.